Música Bem amigos da Rede Globo, falamos ao vivo do circuito, onde daqui a pouco nós vamos acompanhar em todas as suas emoções A etapa do campeonato mundial de Fórmula 1 Como sempre, a temperatura por aqui está maravilhosa Michael Schumacher Primeiro Ralf Schumacher Segundo Rubens Barrichello Terceiro Jacques Villeneuve Quarto Mika Atkinen Quinto David Coulthard Sexto Trulli Sétimo Montoya Oitavo Eidfeld Nono Olivier Panì Desimo Eddie Irvine Desimo Primeiro De La Rosa Desimo Segundo Kimi Raikkonen Desimo Terceiro Giancarlo Fisichella Desimo Quarto Frenzen Décimo Quinto Jenson Button Décimo Sexto Joss Verstappen Foi muito mais rápido do que o seu companheiro de equipe. Ele larga em... Décimo Sétimo Alessi Décimo Oitavo Burti Décimo Nono Tarso Marques Vigésimo Fernando Alonso Vigésimo Primeiro O piloto da Arrows Vigésimo Segundo Já analisei Vigésimo Batton Vigésimo 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 Sam Bliman T어�eshro T gi T T Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ralf Schumacher Villeneuve Germann Rotten Ralf Schumacher Ralf Schumacher Ralf Schumacher O Globo a gente se vê por aqui Nova skin, ou seja, cerveja Isso é corrida de automóveis, isso é fabulado, bota pra cima, vamos embora e vamos passando Uma atuação dessa marca o piloto, marca a carreira do piloto sem dúvida nenhuma Mas nem Senna, nem Prost, nem Schumacher jamais fizeram isso Nem os três maiores, nem Senna, Prost e Schumacher, nenhum dos três A equipe é encantada, é para o que vem lógica, é evidente, qualquer equipe seria encantada com ele Como a gente se vê por aqui Petrobras, tecnologia das pistas para você Aí vem ele, mostrando força Dizendo ao mundo inteiro, eu vim aqui pra ganhar o campeonato Barriquello Está em Câncer, quase três segundos a prender Está em Coutard Está em Cinto Qual é o ultrapassor? Juan Pablo Montoya E agora vocês saem Certo Agora vocês saem Certo Kultar Kultar Dizendo ao mundo inteiro, está em Cinto É a volta final Caja coração Hakkinen Dizendo ao mundo inteiro Tchau, tchau. 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 Ferrari, projetada em Maranello, Itália. A emocionante F2002 vem com seu possante motor Ferrari e pneus Bridgestone.